Uma imagem fala mais que mil palavras, mas vocês vão ver a imagem e eu tenho que falar. Salada de batata e peito de frango recheado com presunto, mussarela, catupiry e espinafre. Olha que opção maravilhosa para o fim de semana. Bom, sempre você vai encontrar aqui no Empório Pandolfi essas duas delícias de sexta e sábado sempre. O seu almoço de final de semana. Só que se você quiser às vezes para uma segunda, terça ou para qualquer dia da semana, é só você vir, encomendar e aí você consegue para qualquer dia da semana. Até salivei de tão bom que é. Eu já levei, eu experimentei. Então imagina que delícia. Não precisa de mais nada, gente. Um arroz branco ou um arroz integral para quem gosta, né? Esse peito de frango recheado com presunto, mussarela, catupiry e espinafre e essa salada de batatas. É muito bom. O Empório Pandolfi pensa muito em tudo que ele faz com muita qualidade e coloca muito amor. É aquela comida que a gente come na casa da mãe realmente, tá? Porque é feito com muito amor. Siga-nos nas redes sociais, no Face, Pandolfi Emporium e no Instagram, Empório Pandolfi. Vocês vão ver tudo isso e muito mais. Então, ó, vem experimentar as delícias aqui do Empório Pandolfi.